Hoje é um dia muito especial e eu dedico uma de minhas poesias para homenagear todas as mulheres que de alguma forma são mães, pois mãe é mãe. Independente da cor, raça ou crédulo, toda mulher já nasce com sentimento de mãe. Quando menina, mãe das bonecas, depois cresce e o sentimento floresce. Mãe de coração ou mãe de sangue. Mãe do sobrinho, mãe do afilhado. Mãe do marido, mãe do namorado. Mãe de ternura, mãe de amor. Mãe de alegria de poder amar. Mãe de sabedoria de bem educar. Mãe que dá tudo de si pela felicidade e bem-estar. Mãe, é dádiva. Mãe é virtude e toda mulher tem. Feliz dia das mães! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto